Bom dia pessoal, tudo bem? Tudo ótimo? E hoje eu vou levar vocês aqui pra dar um passeio comigo Vou sair aí pelo jardim Vou atravessar o jardim e o chiqueiro Quer dizer, o galinheiro, né? O chiqueiro é de porco Atravessar o galinheiro E a gente vai conversando um pouquinho E vocês vão vendo um pouco da paisagem, né? O que der pra mostrar Vamos fazer um pequeno passeio Não sei o que é que eu vou encontrar pelo caminho Já tô vendo um bebê ali Lá dentro do galinheiro Toda vez eu tento parar meu vídeo É uma criança Vamos continuar, né? Eu tive que parar o vídeo Porque chegou criança Mas vamos Continuar aqui Eu vou passar aqui dentro do galinheiro Ver o que que tá acontecendo ali, né? Que o rapaz tá limpando lá E eu vou aqui Ver o que que tá acontecendo lá Mas se der certo eu vou passar até Vou atravessar e vou até no panque Pra mostrar pra vocês como tá tudo seco E a diferença aqui é No lugar que tem água E no lugar que não tem Mais uma porteira É muita porteira Por isso que eu não cuido Dessas plantas Que ficaram do lado de cá Não dá pra passar Não dá pra passar Muita coisa pra eu abrir Então vamos cá Olha esse pé de manga Tá grande Mas não tá bem Porque É seco Eu não cuido dele É bem longe E não tem água pra cá Só quando Eu fiz uma encanação pra cá Tá tudo muito sujo aqui E o pessoal tá limpando Deixa eu ver se dá pra pegar Limpando ali atrás Juntando os matos secos Pra tocar fogo Olha a bagunça que tá aqui Dentro desse galinheiro É bem grande Mas O meu filho não Não tem tempo E aqui também É difícil de arrumar Acho que agora ele vai falar Com o rapaz Pra Arrumar Como é que tá as coisas por aí? Tá tudo certo? Só você Ótimo Agora Manoel Eu não queria muito aqui Fazer esse aqui Eu quero mais ele Eu não quero ele muito perto Porque quando eu boto fogo Aí murcha aqui As de teté Queima as plantas dele Aí eu sempre boto pra ali Porque esse queimador Desse lado Desse lado é meu Mas tá bom Mas tá bom Tá bom Eu vou de tardezinho Quando a noite cê eu venho e boto Aí eu digo que eu boto fogo de tardezinho Eu vou mostrar aqui um pouquinho da mata E vou até lá no tanque Se Deus quiser Quando chover Quando chover eu vou plantar alguma coisa por aqui Nem que seja melancia Aqui dá de tudo Se tiver chuva Mas ultimamente a gente tá plantando Aí a chuva acaba Aí a planta seca Vou andar aqui na mata Andar na floresta Vou ver se eu encontro aqui o lobo mau Chapeuzinho vermelho Gente, tá tudo seco É aqui que eu venho pegar Olha só o chão Eu pego essas folhas secas Mas ultimamente eu não tô fazendo isso Porque eu não sei porque é muito serviço Uma casa grande pra gente dar conta E sentar bem da coluna É muito serviço Eu nunca fugi de serviço Mas agora tá meio puxado Também eu não tô fazendo muitas mudas Tô só conservando as que tem Não vale a pena não Se vendesse muito Ou pra alguma floricultura Aí vale a pena Mas só pra tá vendendo uma de vez em quando Tô plantando pouco Deixa eu girar aqui Pra vocês verem pro lado do tanque Tá tudo limpinho assim Tudo seco Eu acho bonito A paisagem quando ela tá verde E também quando tá seca Acho muito bonito Acho muito bonito esse capim seco Essas casas aqui tudo são De família Da minha família Aqui é uma sobrinha Essas outras que estão aparecendo Todas são de família Agora é tudo É outro terreno pra lá Cada um no seu terreno Na sua parte Eu vou mostrar pra vocês Essa planta aqui Chamam ela de Maria Pretinha Olha como é que ela tá Todos os anos ela fica desse jeito E quando chove Em oito dias ela tá viva Viva, verde Cheia de folha E bem perfumada Todos esses árvores aqui Seca Que vocês estão vendo Elas vão ficar cheias de folhas Rapidinho Isso aqui é sabiá Meu pai plantou E algumas nasceram Eu não gosto muito De vir aqui sozinha não Mas Hoje Tá E deu coragem Porque tem gente trabalhando Aqui no meu terreno Perto de mim Ali atrás E Tá tudo seco Tudo aberto Não tem perigo nenhum Por aqui Mas Quando tá tudo verde Eu tenho medo de cobra Olha o tanque Pouquinha água lá embaixo Quando eu era criança Nesse tempo Se juntava a comunidade Todinha aqui O pessoal do sítio Aí Tirava um dia Pra limpar isso aqui Era uma festa Era rapaz Era moça Era Os pais Os tios Juntavam a família toda Faziam mutirão Cada um Que trazia um Um biscoito Um café Um lanche E Pra gente Era como se fosse Uma festa Aí Carregava É Arrancavam os Matinhos Dentro das pedras Varriam A gente varria As mulheres varriam Apanhavam Apanhavam os Enchiam os baldes Pra os homens Carregarem Jogar fora E essa parte E essa parte aqui Como chovia muito Virava uma lagoa só Porque do outro lado Tinha o barreiro E do lado de cá Tinha o tanque E aqui Emendava O tanque Enchia Sangrava pra cá Isso aqui Emendava tudo Até por aqui Nesses baixos aqui Esses dois Lugarezinhos Baixos Eles enchiam E a água Descia pra ali Pra aquele lado Passava ali Caia em outra Cacimba lá embaixo Enchia tudo Era tudo cheio D'água Hoje O inverno Tá muito curto Demora a chegar Chega pouco Chove muito No centro da cidade Não chega aqui No sítio Ninguém entende Por quê Chega até perto E às vezes Não chega aqui Mas Também ninguém vive Mais de agricultura Né E que agora Não tem mais saída Vou ter que voltar Pro meu caminho Ninguém vive mais De agricultura O pessoal Quer saber de emprego Né Todo mundo Quer trabalhar De emprego Arrumar um emprego Arrumar E abandonaram As roças Também O que planta Não dá mais Não dá pra ninguém Mais sobreviver Isso aqui Então A vida continua Né E eu acho linda Essa mata Tudo feio Gosto de passear Por aqui Quando alguém Vem me visitar É o primeiro lugar Que eu trago O povo Pra ver Então Quando isso aqui Tiver tudo verde Eu venho fazer Um vídeo Novamente E eu vou Encerrar aqui Mostrando De fundo Né O pessoal Trabalhando Aqui Esse espaço Vamos ver se dá Pra pegar Deixa eu ver Um pouquinho direito Não sei se está vendo Então Eu encerro aqui Desejando paz Felicidade Né Muita alegria Muita renovação Tá já chegando O inverso Isso aqui Se transforma Tudo Isso é tudo lindo Que o nosso coração Também se transforme Nossos pensamentos Né Que a gente Consiga Se encher De amor De esperança E amar O nosso criador Muita paz Muitas bênçãos Pra todos Que Deus nos abençoe